Porra, velho! Caralho, cara! Nossa, deu o taco! Puta, que pariu! Calma, calma, Fredão! Calma, Fredão! Porra, que maluco, mano! Loja tá cavalo, moleque! Rola a mirinha! Que isso, cara! Que isso, que é agressividade, gente! Vou equipar minha 12 aqui, que hoje o pau vai torar de 12 aqui, eu falo mesmo, hein! Aqui não tem nada, peguei a barata! Então vamos assim mesmo! Só vamo, só vamo! Joguendo com o vencer! Rafael! Isso! E botou a arma errada! Não equipou! Muita gente na eco, velho! Passa aí o... Squad Lipson! Passa a espessar, né? Pelourinho! Pô! Muito bom! Muito bom! Sacar! Nossa, esse jogo é muito bonito, velho! Ah, esse jogo é mal! Leva mal, não, cara! Carabelo! Será? Será que não! É o... É o Suárez! Meu! Olha quanto o cara mesmo! Olha quanto o cara mesmo! Nossa! Olha a bomba! Foi uma granada! Pô, essa arma aqui... Calma, calma! De onde foi? Deu uma balinha! Vou te salvar! Segura! Deus é pai! Talvez! Em cima, em cima! Meu Deus do céu! Tomei um lane field! Fred! Meu co-fred! Meu Deus! Relaxa, relaxa! Vou puxar a punheteira que agora eu vou lá jogar! Esse cara me pegou duas vezes! Hummm... E como é que foi essa pegada dele? Não gostou! Vou nascer com vocês aí! Marca-se! Marca-se! Arruma-se! A bomba! Puta! É slugs! É slugs, galera! Não tem mais! Trinks é não! Me compõe! Do lado do óleo! Socorro! Socorro! Já mataram! Fred! Pegando fogo! Fred! Ah! Me atacaram com o teu molofono esse Fred! Você tá com o capacete do... Covid-19? É! Acabou de liberar e tos tentando, né? Claro! Putz! É que pariu de longe! Não funciona não, guys! Vixe! Fred! Ah! Tô chegando! Não, salva eu, salva eu, salva eu! Nossa senhora! Salva eu! Vou morrer, Siles! Caralho, o capacete do PUBG! Mano... Perdi... A gente tava sofreu! Ela me extrava! Maravilha, senhora! Nossa senhora, eu não aconteceu! Tô sem frente! Tô sem frente! Sai, cara! Tô sem frente! Tô sem frente! Tô sem frente! atrás de você, Célis! Ah, meu Deus! Fiquei uma pazada nele! Fica aí, Rafa, não morre não! Não vem não, Rafa! Meu Deus, Rafa! Ele não escutou a Kao, não escutou a Kao, tá vendo? Aí ele fala, ai, você tem que melhorar a Kao aí no meio do Rainbow Six, né? Não, só viado! Aqui é só viado, Gui! Scene play aqui, nada contra, mas... Tô gravando? Eu tô! Tem play com o manager! Acabou de cagar pra minha Kao aqui! Entra aí, entra aí, mano! Nossa, que tapa! É, de longe não dá não, Gui! Que que é, mano? É! Caralho! É, ô, vai tá assim! Espirriu aí! Espirriu! Ai, como é que saiu daqui, velho? Final da rua ali, pegou certo? Não! Caralho! Tá em cima no órgão! Nossa, morri! Foda órgão! Furee! Ela tá revivendo aqui! Ai, eu fui solado! Revendo! Tô segurando! Tô segurando! Tem que desmocar na minha esquerda! 3-2! Olha o cara! Ué! Tá vendo, né? Aí, jogou o Bino do Fino! Tá vendo! Nossa, não sei, Sam experience! Você viu? Sim, é pra muita gente! Não, 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 não! Mas eu não tinha morrido isso. A gente parou de tirar! Sai! E morreu! Porra! Caralho, o cara... Nossa! No fredão! Puta! Que pariu! Calma, calma, fredão! Calma, fredão! Porra, até maluco, mano! Calma, que tá maluco, mano! Inspiração boca a boca no fredão! Cara, é... UUUUUHHHH! Matei, matei. Puta que pariu, passaram a peixeira no Freg. Eu matei, mano, segura. Ah, mano. Vamos ir pro Iorque. Boa, Rafa, boa, Rafa. Calma, Freg. Morre não, Rafa. Segura o flanco aí. Boa, galera, boa. Pegar Charlie aí, Charlene. Charlie, Jota. Apareceu. Nossa senhora. Paredão, dá pra lelar pra te levantar. É o cara na pá, mano. Deu risco de camarote. Tem cara aí. Puta que pariu. Apareceu que susto. Olha o cara lá deitado. Meu amigo, velho. Pode... Olha o cara onde é que tá, velho. Olha o cara onde é que tá, cara. Que mundiça. Sai, no turno aqui, ó. Tá lá de você, mano. Quem tá indo aí? Tá na frente da caixa de munição, velho. Dois aí, ele saiu. Meu Deus do céu, cara. Que mundiça, gente. Não façam isso no Battlefield. Isso é muito feio. O cara tá... Não acreditei. Gente, nós temos que pegar a bandeira, tá? A bandeira não vira sozinha. A bandeira não vira sozinha. Mano, eu sei que ele que é isso. Mas eu faço a bandeira pra caraca, velho. 90 de dano cada tiro. Deu acerto de bala que tá no meu. Nossa. Mais um. Vou tentar, vou tentar, sai. Vou desbocar, dá. Eles são tudo na direita aqui, ó. Tudo na direita aqui, ó. Tudo na direita ali, ó. Tem um trocadinho na área de flag, guys. Puta, tem muita gente aí, cara. Tem muita gente. Tem muita gente. Tá, tá difícil. Fred! Esmoca na direita, Fred. Esmoca a qualquer lugar, Fred. Tá de pé, tá de pé. Meu Deus do céu. Eduquei, eduquei, eduquei. Calma, Fredão. Calma, Fredão. Ia ter falado, né, mano. Tá, ouviu o cara agora? Tá morto, tá morto. Aí, foda. Puta, veio todo mundo, velho. Dois ali. Nossa, o cara caiu de costa aí, velho. Arrasou nois. Deu bisil, deu bisil. Essa charla tá foda, velho. Vou mudar de classe. Tá 12 aqui também, não tá? 12 não é muito chupu aí, né? Tem quatro atrás. Tem quatro atrás. Tem quatro atrás. Pegou nas costas do corredor aí atrás. Tem muita gente brava, galera. Bora. Calma, Rafa. Pô, já já tem bombas e ganhe. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Tá ligado, Fredão. Caralho, se salvou. Claro. Já já tem bombas. Mas não, Fredão não tem boi, não. Ele pula e vai. Galera, vocês vão pra onde, mano? Tô na brava. Vem, mano. Bora. Tá bravo. Acabou a minha bala. Nossa, cara. Eu quero enfrentar aqui, mano. Calma que eu tenho munição. Munição. Ah. Vai, já virou, mano. Caralho. Caralho. Acho que Charlie é a melhor opção, hein. Bora. Bora. Para dar bala nos vagabundes. Acho que é melhor mesmo. Tô na brava. Tô na vida. Tô na vida. Valeu. Vigimor. Socorro, guys. O cara tá ficando a rua. O cara tá ficando a rua. O cara tá ficando a rua. O cara tá ficando. Vai dar certo. Morre. Socorro. Chateau Bami. Tomou pro Chateau Bami. Meu corpo. Chateau Bami. Fred. Meu corpo. Tem dor no meu corpo. Fred. Tá agachado, Fred. Em cima aí subiu a montanha, Fred. Agora tá por aqui. Fred. Nasceu o cara dele. Nasceu o cara dele. Meu corpo. Ah, tá. Calma. Fred. Você é uma municione. Talvez não dê tempo de chamar bomba aí. 40 tickets só. Boda. Tá foda. Faz o objetivo. Faz o objetivo. Tem que sair. Pra pegar 41. Essa 12 é um cocô. Fred. Mas meu medico de combate é muito bom. Baixe 41 carro e nada pegar. Cabo bosta. Meu deus. Carvalha não. Calma Fredão. Carvalha. Maravilha. Caradão, que isso? Dava, sai ele Tá difícil, vai dar um da volta aqui, irmão, um da volta Não tô enchendo na porta da C, velho Na porta dos desesperados Ha! Tu trocou de porta, cara Tá aparecendo isso mesmo, porta desesperada Rafa Porra, nego trancou o bagulho, ô Frederic Peraí, peraí Peraí Ei, Rafa Para de construir, filho O cara construiu Mais de vocês, mais de vocês, três mil pessoas Quais, liga Fred Vem comigo, pai Nossa senhora Bora, bora, Sias Me mata aqui, ô ful Não tá, velho Porra O Sias me fez morrer, Paulo Falta, falta poucos pontos, guys Ah, não dá Manda essa merda aí mesmo Foda-se, tô ligando pra minha mãe O pai E ele ficou com o telefone na mão, mano Tava com saudade de casa, né Eu mandei o bagulho ou não mandei, Fred? Eu não sei Vem a pontuação aí Tome teta Tome teta Tome teta Tome teta Dá o like, cavalo Dá o like, cavalo Dá o like, cavalo Tome teta Tome teta Tome teta Tome teta Tome teta